Só que as pessoas vão te procurar pela baixa concentração do hormônio testosterona. E as queixas são de ordem sexual. Acho que a mais comum é queda da libido, embora seja uma queixa de causa multifatorial. Uma delas é a deficiência do hormônio. Disfunção erétil pode acontecer, embora também não seja só exclusivo da baixa do hormônio. Dificuldade para atingir o orgasmo, redução do volume ejaculatório, redução da intensidade do orgasmo. Ele percebeu que antes era mais intenso, depois ficou mais fraquinho. Esses são os sintomas sexuais. E tem os não sexuais. É um pouco subjetivo, mas tem baixa energia e aumento da fadiga. Perda da motivação. Efeitos da texto baixa no comportamento. A pessoa fica mais antissocial, isolada. Perda da sensação de bem-estar ou vigor. Sensação de estar fora do jogo. A pessoa era participativa, ativa no trabalho, o que seja, na faculdade, na escola. Não é mais. Então são sintomas, embora sejam subjetivos, que acendem a nossa atenção para uma possível baixa da secreção do hormônio testosterona. E aí você vai atrás de causas e tal. Sinais de perda da força muscular, então. Muito típico, comum. Acúmulo de gordura, geralmente abdominal. Anemia pode ser causa de baixa testosterona, uma vez que ela aumenta a eritropoiese. Perda da densidade mineral óssea e ginecomastia. Mas se aromatizar mais, embora tenha menos texto, inclusive porque aromatiza mais. É o típico vozinho, né? Aí você pode lançar a mão de questionários. Eu não gosto muito, tá? Eu, claro que respeito quem vai usar o questionário para saber, fazer diagnóstico. Mas é que você pergunta, mas a resposta, a pergunta é até direta, mas as respostas podem ser muito subjetivas, né? Mas enfim, tem o ADAM, o protocolo ADAM, MMAS, a questão, a sigla aqui embaixo que significa, né? HRS, AME, eu não uso nenhum desses. Eu vou mais pela avaliação clínica mesmo e laboratorial. Mas enfim. A ideia era ajudar a gente a classificar melhor o hipogonadismo. Mas eu acho que mais confunde do que facilita. Qual o melhor teste? Você vai fazer o perfil hormonal para saber se tem hipogonadismo. É a texto total, bioativo ou bidisponível, é a texto livre. Então aqui, o que é baixa testosterona final, Arthur? Olha lá. Dependendo da organização, né? Tem lá a sociedade americana, europeia, é. Olha lá. Recomendação para fazer diagnóstico e tratamento, né? Hipogonadismo sintomático, disfunção erétil e baixa libido. E SSM, 2015 e BSSM, 2010. A europeia, redução de massa muscular ou massa óssea, libido e ereções. Hipogonadismo sintomático, baixa testosterona e disfunção erétil e baixa libido. Hipogonadismo sintomático, disfunção erétil e baixa libido. Mais sexuais, né? Nível de testosterona, independente de cada um, vai ser um nanomol menor que 8, possivelmente benefício com a reposição. Eles estão colocando ali, ok? Checar texto livre. Maior que 12 não vai beneficiar nada se a... Olha só. Olha o que ele está falando, Arthur. Se a texto vier maior que 12, total, total, maior que 12 nanomol por litro, eles não fazem. Ou se fizer, não vai ter BNV, não faz TRT, mas tem clínica. E aí, né? A europeia menor que 8 também nanomol, entre 8 e 12, checar texto livre para ver. Se a texto livre estiver baixa, faz. Se não tiver, não faz. Eles tentam dar diretrizes, são guidelines, ok? Guidelines. A americana, né? Androxian Society, de 200 a 250 nanogramas por estrela, já é mais uma unidade que a gente está mais acostumado, né? Se tiver sintomas claros de hipogonadismo, eu faço TRT. Se não, não faço. E a ISAM, menor que 8 nanomol, entre 8 e 12, ou texto livre menor que 225 picomol por litro. Quer dizer, lá não há consenso. Não tem consenso. Então, meu irmão, você está correto. Marcião, se tem clínica, fuck you. Não tem consenso, eu posso fazer o meu consenso comigo mesmo, tá certo? Enfim, é que alguns colegas gostam de se pegar na questão numérica, de guidelines, de direito. Não está errado, mas são maneiras diferentes de olhar o teu paciente. Fala, Lugão. Até porque o médico que não tem conhecimento de testosterona, ele só vai associar testosterona à libido e função erétil. Só. As sintomas sexuais. Eles esquecem. Que é o que eles... Eles esquecem, que tem 180 funções. Promovem aqui. Então... Exatamente. Mas nós vai além. Quais outros exames podem ajudar no diagnóstico? Dosar o LH, que é o hormônio que vai estimular a produção de texto no testículo. Prolactina. Muita gente deixa de pedir prolactina. É importante, porque a prolactina aumentada também reduz LH e FSH também, né? Também negativo. Hemoglobina e hematócrito, mais indireto, mas já que a texto estimula a eritropoese. Se tiver um flerte com anemia, é uma anemia realmente... Cara, tem sintoma de hipogonadil. Tem anemia, eu estou achando que pode ser realmente. O PSA, embora também não seja lá um fiel da balança, mas ajudaria. A tendência é que o PSA diminua, de fato, com a texto e aumente com a texto mais elevada. Mas não tem nada a ver com hiperplasia ou câncer de próstata. Tem uma variação dentro do limite, né? E a densidade mineral óssea. Você pode mandar fazer uma densitometria corporal. Tiver uma osteopenia. Cara, esse cara está com pouco hormônio já faz algum tempo. São exames que ajudam no diagnóstico. E raramente você vai ter que pedir tudo isso aqui para fazer diagnóstico, né? Mas está na dúvida, você pode lançar a mão em tudo isso. Benefício da TRT. Sexuais, aumenta a libido. Acho que isso é bem claro nos pacientes, né? Eles relatam isso. E é por isso que não deixam de usar. Não vai mais parar de usar por causa disso. Redução da disfunção erétil também. Você resolve o problema ali da maioria fácil. Não sexual, melhora da composição corporal. Claro, legal também. Aumenta da massa muscular, redução da massa gorda. Aumenta da densidade óssea. E melhora da saúde cardiovascular. Isso é TRT, tá gente? Não é o que a gente vai pegar no grosso ali não. É só TRT. Tratamento clínico. Clínico. Mais uma linha do estilo de vida. É. Acho que é o Beabá. E isso, dever de casa, é o que? Modificação do estilo de vida. Treino, dieta. Perda de peso. E aqui não é treino e dieta do atleta, seja ele de competição ou não. É uma coisa mais saudável do treino, uma rotina de exercício físico, né? Uma dieta mais regrada, mais limpa. Não precisa ser. É, exatamente. Não precisa ser um cardápio do nutricional. Tanto, vou pesar. Não é nada disso. É muito menos, ou menos do que isso. Higiene do sono. Nem sempre é fácil gerenciar o estresse. Ou exigir tempo. Mas também é uma preocupação, é um dos pilares, tem que ter uma preocupação de nossa parte com o nosso paciente. Esse é o Beabá.